O trabalho dos animadores de eventos infantis pode parecer algo fácil, mas na verdade, entreter a garotada dá muito trabalho e exige criatividade e energia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa atividade na matéria de Hermano Júnior. Vamos lá, mãozinha pra cima! Não, mais pra cima! Agora pro lado! Mais pro lado! Vai lá pro outro! São eles quem levam a alegria às festas infantis e fazem das brincadeiras um momento mágico na vida de muitas crianças. Estou falando dos animadores de festas. Aqui na cidade existem algumas pessoas que trabalham como animadores e nós fomos conhecer algumas delas. A Companhia do Rio surgiu há dois anos e meio, em média, através de uma festa que a gente fez sem imaginar na proporção que poderia dar. Então a gente fez essa festa, uma festa de uma sobrinha nossa, e a partir das fotos que a gente fez nessa festa, que a gente publicou num site de busca, começaram a surgir os convites pra gente começar a animar outras festas. Eu trabalho com animações de festa já fazem 13 anos em Campina Grande. Eu era professora na época, como eu era aquela professora que eu animava todas as salas, chegava bagunçando em todas as salas, professora bagunçando, hein? E perguntaram, vai ter uma festa do dia da criança, quem vai se vestir de palhaço? Aí me colocaram pra me vestir, as crianças me pintaram, me vestiram, e tinha um animador chamado, um ornamentador de festas em Campina Grande chamado Humberto. Aí o Humberto dos festas disse pra mim, Mila, você topa fazer festa de aniversário vestida de palhaço? Aí eu perguntei, se o macaco é banana. Aí fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira, e hoje eu sou a tia Mila. Para animar, cada um tem um personagem criado especialmente para agradar os principais interessados, as crianças. Eu sou a Palhaça Rosinha, gosto muito de cantar nas festas, conhecer as crianças, brincar, fazer pintura. Sou a Palhaça Dada e, como a Rosinha falou, eu também gosto de cantar e também da parte de interagir com as crianças, fazer brincadeiras com elas e com os adultos também, é muito legal. O meu palhaço, o nome dele é bem sugestivo, é Jujuba. Eu gosto muito, muito de pintar, fazer pintura na criançada, gosto de dançar. Quando eu me vejo, me torno um popó e gosto muito de trazer alegria para as pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam com um fardo, estão muito cansados, muito sobrecarregados e consigo trazer um pouco de alegria para aquelas pessoas. Tia Mila, tia Mila é uma palhaça muito quente e arrochada, chega numa festa, grita, come e não faz nada. Estou brincando, estou brincando. As brincadeiras e a interação com o público são fundamentais no momento em que esses profissionais estão atuando. Mas, apesar de todo o trabalho, essa atividade tem suas recompensas. O que traz prazer é o reconhecimento, assim, imediato, quando você pinta uma criança, que ela se vê assim, pintada, ela, eita, ficou legal. Um pai vem, assim, dá aquele reconhecimento, chama assim, você é um artista, né, alegria, o sorriso, isso tudo, assim, não tem nada que possa compensar isso. É, ver as crianças cantando junto com a gente, se alegrando, isso dá muito prazer, muita alegria. Hoje em dia faz muita diferença você ter animadores, né, é outra cara que você dá à festa, é outro sentido à festa. Você ajuda as pessoas a interagir mais e esquecer um pouco os problemas. Então esse é o principal reconhecimento. O que me faz, assim, viver é a profissão de palhaça, tia Mila. Às vezes o povo diz assim, Mila, mas quando tu tá triste, o que é que tu faz pra animar uma festa? Aí eu rezo quando eu tô triste pra ter uma festa pra animar. Porque eu fico boa, se eu tiver doente eu fico boa, se eu tiver triste eu fico boa, se eu tiver problema, os problemas vão embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.